Olá, voltamos com o nosso resumo da semana e a semana terminou infelizmente com o assassinato aqui em Patos E de um jovem, praticamente adolescente, 15 anos de idade, ele foi morto a tiros na noite deste sábado Gilberto era o nome dele e foi morto em um local em frente a UPA do Campo da Liga na BR-361 saída para Piancó O mistério é que, segundo informações, Gilberto não tem envolvimento com coisa errada Levanta-se a possibilidade de que ele tenha sido morto por engano, esse fato lamentável Uma imagem impressionante, uma viatura da polícia Militacá voltou no meio da rodovia e ficou literalmente com os pneus para cima O fato foi registrado na BR-361 no Triângulo, entre as cidades de Garaci e Aguiar, lá no Vale do Piancó E aconteceu na tarde de sábado, às 3h30 da tarde Por sorte, ninguém ficou ferido gravemente Um acidente grave também foi registrado neste sábado, na rodovia que dá acesso à cidade de Teixeira Infelizmente, com vítima fatal Segundo informações, foi uma colisão envolvendo uma motocicleta Onde trafegava um casal e uma caminhonete D20 Uma mulher ficou gravemente ferida e foi levada às pressas para o complexo hospitalar de Patos A vítima fatal foi um homem Também durante esta semana, um acidente grave aconteceu aqui em Patos Foi na manhã da última quinta-feira, um veículo colidiu na traseira de uma carroça animal O fato foi registrado na entrada da cidade de Patos, na BR-230 O veículo, um Fiat Uno, que vinha da cidade de Areia de Barauna, se envolveu no acidente A carroça era conduzida por um senhor de 57 anos que ficou ferido O animal que conduzia a carroça morreu E também, infelizmente, uma senhora que viajava no veículo Fiat de 92 anos de idade Ela também faleceu neste acidente Olha, esta semana é a semana de finados Segunda-feira, dia 2 de finados Mas aqui em Patos tem uma programação especial para visitação A prefeitura divulgou neste domingo normas que devem ser obedecidas Como o uso de máscara pelos visitantes Usar sempre álcool em gel E obedecer o horário, que vai das 5 da manhã até as 19 horas São algumas regras que os visitantes devem adotar Para poder, assim, visitar os cemitérios de Patos neste dia definados Olha, na política, muita coisa aconteceu durante esta semana Um áudio vazou Seria de uma líder comunitária Que estaria supostamente oferecendo casas De um possível e futuro conjunto habitacional aqui em Patos Em troca de voto A coligação oposta pegou esses dados E já entrou com a ação na Justiça Eleitoral Pedindo, inclusive, a cassação dos registros de candidatos Daqueles que foram citados Nesse áudio da líder comunitária A líder comunitária, por sua vez Divulgou uma nota Disse que isso não passou de uma armação Que teriam usado, inclusive, a fala dela Com edição para isso O caso está na Justiça Eleitoral Que deve se pronunciar e julgar essa acusação Também durante esta semana O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncias Contra as coligações de Ramonilson Alves e Nabô Vanderlei Por eles terem realizado, segundo o Ministério Atos com aglomeração de pessoas aqui em Patos O caso está também na Justiça Eleitoral Olha, duas cidades aqui da região de Patos Serão tropas federais A base será a cidade de Teixeira A cidade de Cacimba Será uma delas Vai abrigar tropas federais Para manter a segurança no pleito eleitoral Em Santa Terezinha, Paraíba A região metropolitana aqui de Patos A Justiça Eleitoral resolveu endurecer O juiz Bruno Bedrado Da 75ª Zona Zona a qual pertence o município Julgou um pedido de uma das coligações E determinou a não realização De nenhuma manifestação política Que junte gente ou provoque aglomeração A informação de que as coligações Viam desrespeitando essa norma naquele município E no final da nossa coluna O nosso tradicional pensamento Mesmo com o pleito eleitoral Onde você deve escolher entre um ou outro É importante você saber Que ao final das contas Todos nós somos irmãos Filhos de um mesmo Criador Não adianta lutar e combater o outro Porque você estará fazendo isso Contra você mesmo Pense nisso A todos uma ótima semana E até a próxima